A COVID-19 tem vitimado cada vez mais pessoas jovens. Dados da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais revelam aumentos mais acentuados entre as vítimas de faixas etárias inferiores aos 60 anos. Aqui no sul de Minas, de 12 de abril a 31 de dezembro do ano passado, ou seja, toda a pandemia no ano passado, foram registrados 34 óbitos por complicações da COVID-19 em pacientes que tinham entre 20 e 39 anos. Já do dia 2 de janeiro desse ano até o último dia 10, foram 60 mortes registradas nessa mesma faixa etária, viu? Para falar sobre isso, a gente convidou o Sinésio Inácio da Silva Júnior, nosso parceiro aqui, que é professor de epidemiologia na Unifal. Nosso contato com ele é pela internet. Primeiro, seja bem-vindo. Bom dia aí para você, Sinésio. Bom dia, Hernani. Bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigado. Sempre é um prazer. Professor, a gente já falou várias vezes aqui sobre isso, né? Mas queria que o senhor explicasse para a gente mais uma vez. Que mudança foi essa, né? Nesse perfil dessas vítimas mais graves, né? Que acabam morrendo por causa da COVID. Hernani, nós temos, né? Uma, não é nenhuma suspeita, é um fator que temos que levar em consideração nesse ano de 2021, que foi o aumento da circulação da variante P1, né? E agora se descobrindo outras variantes do vírus mais transmissíveis. Então, é esse aumento, né? De 34 mortes para 60 nessa faixa etária de jovens no sul de Minas, retrata também o que acontece em Minas Gerais. Então, nós podemos acreditar ao fator variante, mais ainda em Minas Gerais, né? Puxada pelas regiões mais populosas e, de certa forma, por uma exaustão, uma não adesão, né? Em relação a medidas de prevenção, que pode ter aumentado entre esses mais jovens, que também são os que mais se expõem por questões de trabalho. Até queria chamar atenção para isso, né? Realmente tem essa situação? É porque os mais jovens também estão relaxando mais no isolamento? Esse, né? É um fator que a gente tem que contabilizar, né? Compreensível pela duração, né? Da pandemia, a faixa etária, novamente, dos mais jovens, economicamente ativa é alta e aí transportes coletivos, aglomerações e, realmente, essas outras aglomerações, né? De lazer ou de festa, que são lamentáveis, mais retratam isso. E tem um dado também muito interessante, né? Que, em termos de comorbidade e não comorbidade nessa faixa etária, em Minas Gerais, isso está meio a meio, quer dizer, aqueles que não tinham comorbidade estão sendo atingidos tanto quanto, em termos de morte, os que têm. No sul de Minas, ainda, a coisa está entre 40% das mortes em quem não tem comorbidade e 60% em quem tem, o que significa que a variante mais transmissível ainda pode não estar tão intensa na circulação na região. Fica o alerta, né? Porque quanto mais variantes a gente tem, quanto mais intensa, né? Essa disseminação da doença, as consequências podem ser mais graves, né? Professor, eu também queria trazer para a nossa conversa aqui a vacinação dos grupos prioritários, né? Dos mais idosos. Isso também pode estar interferindo já nesses resultados? Olha, é... Sim, nós temos, né? Tem vários indicadores, né? Para se verificar isso. Desde o chamado da incidência, né? O número de casos novos, até aquele, né? Que impacta, obviamente, mais dolorosamente, que são as mortes. Então, se a gente analisar de março para abril, né? De fevereiro para março, de março para abril, em termos do chamado coeficiente de mortalidade médio, né? Do mês, na faixa etária de 80 anos ou mais, de março para abril, houve uma redução nesse indicador de mortalidade de 47%. Foi a faixa, né? Que mais teve essa redução em relação a mortes numa determinada faixa etária. Isso pode ser, né? Vamos esperar mais umas duas semanas para ter esse indicador, ver se ele se sustenta, mas já é um indicador positivo. Pois é, não. Tomara. É o que todo mundo está esperando, né, Sinésio? A gente que está sempre conversando por aqui, está na torcida para que isso aconteça o quanto antes. Obrigado, mais uma vez, por aceitar o nosso convite.